Oi pessoal, dando continuidade aqui às nossas aulas de análise computacional de imagens, nós vamos aprender o que é esqueletonização e fining na análise de imagens e como a gente consegue fazer isso no software R. É muito importante vocês assistirem os outros vídeos, se inscreverem no canal, curtam os vídeos, compartilhem com o colega de vocês, ok? E vamos começar. Como exemplo, vamos imaginar essa imagem, onde nós temos aqui algumas plântulas. Vamos imaginar que o nosso objetivo é ter uma medida que nos possibilite ter uma referência da dimensão do comprimento da raiz do comprimento da parte aérea. Então, o que nós vamos fazer nessa aula? Na primeira etapa vai ser separar dentro dessa imagem, ou seja, segmentar o que é planta do que é fundo e o que é parte aérea do que é raiz. Para isso, nós fizemos algumas paletas de cores. Essas paletas de cores, tanto quanto essas imagens, vocês conseguem fazer o download aqui na descrição do vídeo. E a paleta de cores nada mais é do que uma imagem que a gente consegue fazer em algum software de edição de imagem. Em qualquer software a gente consegue fazer isso. Onde a gente vai em diferentes partes aqui do fundo, por exemplo, copia um pedaço, cola aqui, de forma que a gente vai ter uma imagem com os diferentes tons de azul do fundo que a gente tem. Uma outra imagem, recortando aqui algumas partes das folhas, onde a gente vai ter os diferentes tons de azul. Primeiro, os diferentes tons de verde que a gente pode ter na parte aérea. E a mesma coisa aqui para a radícula. Então, nós conseguiremos, por meio da segmentação, utilizar esses critérios de cor a fim de separar dentro da nossa imagem o que é parte aérea e o que é fundo. Para isso, nós poderíamos utilizar várias técnicas. A gente já estudou várias técnicas que possibilitam isso nas últimas aulas. E, dentre elas, nós vamos utilizar a regressão por modelo linear generalizado. Aqui, no caso, nós vamos utilizar o logite. Então, nós temos aqui a nossa imagem. A partir do momento que a gente fizer a primeira segmentação, a gente vai conseguir distinguir o que seriam as nossas plantas, que estão destacadas aqui na cor de branco. Como a gente falou na última aula, né? Essa imagem que nós vamos obter, ela nada mais é do que as coordenadas da nossa planta de interesse. Em uma segunda segmentação, a fim de separar a parte aérea da raiz, nós vamos conseguir chegar no resultado como este daqui. E, posteriormente, utilizando o fin e a esqueletonização, nós vamos conseguir chegar nessas duas imagens. Então, veja só. Nós comentamos na última aula que nós conseguimos converter a unidade de medidas em pixel em centímetros, tendo para isso uma medida, uma área de referência. Então, quando a gente utiliza essas metodologias, nós vamos ter um pixel unido ao outro, seguindo aqui o que seria o centro da nossa raiz ou o centro da nossa parte aérea. Então, se nós contarmos o número de pixels que a gente tem em cada uma dessas raízes, em cada uma dessas partes aéreas, nós vamos ter uma medida que vai representar razoavelmente bem o comprimento dessa radícula, para o comprimento da parte aérea. E, embora ela seja um pouquinho diferente, uma vez que ela vai considerar que também, essas raízes laterais, a expansão do que seria o comprimento das folhas, ela serve muito bem para a gente discriminar os nossos tratamentos e caracterizar esses nossos tratamentos, uma vez que ela é uma medida de vigor da planta, tal como é o comprimento, tal como é a largura que a gente obtém por meio da régua. Isso daqui também, mesmo considerando esse prolongamento das folhas aqui, é um bom indicativo do vigor da planta. E tem uma correlação muito alta também com o comprimento da parte aérea, com o comprimento da radícula, como a gente acabou de falar. Então, vamos lá para o software R e vamos aprender como é possível fazer isso lá. Então, pessoal, é muito recomendado vocês refazerem esses exemplos junto comigo e seguindo passo a passo para que vocês consigam aprender todos os comandos necessários para a análise dessas imagens. Então, segue na descrição dos vídeos o link no qual vocês vão conseguir fazer o download dessas imagens, onde nós temos a imagem das plântulas e as nossas escalas de cores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar aqui o endereço da pasta, onde estão essas fotos. Vamos vir aqui no R, vamos abrir um novo script. Aqui nesse novo script, vamos começar apagando a memória do R, remove list, igual a ls, abre e fecha parênteses, ctrl, enter. Vamos aqui indicar qual é a nossa pasta de trabalho. Então, setwd, abre parênteses, abre aspas. Vamos colar aqui o endereço daquela pasta. Vamos inverter todas as barras de direção. Então, é só utilizar a ferramenta lupa que a gente consegue fazer tudo isso. Automaticamente, vou dar um ctrl, enter. E agora, nós vamos carregar as nossas imagens. Então, antes disso, nós vamos ativar o pacote chamado ebimagens. Então, library ebimagens. E vamos utilizar a função read.image para ver as imagens. Então, eu vou criar uma imagem que eu vou chamar de IEM, que é igual a read.readimage, na verdade. Abre aspas, vou apertar o tab e já vou selecionar aqui o nosso objeto chamado IEM2. Se eu der aqui um plot desse IEM, já vai aparecer aqui as nossas plântulas aqui no R. Vamos abrir agora as nossas escalas de cores, né? Onde eu vou chamar aqui de FU o nosso fundo, que vai ser igual a read.image. Abre aspas. Aperto o tab fundo.jpg. Da mesma forma, a parte aérea vai ser igual a read.image. Abre aspas. Aperto o tab. Parte aérea. Ctrl, enter. E raiz, vou chamar aqui de RA, que é igual a read.image. Abre aspas. Aperto o tab. Raiz. Então, dando Ctrl, Enter aqui, nós conseguimos também carregar todas essas imagens, todas essas escalas de cores aqui dentro do R. Dessa forma, então, vamos inicialmente converter essas nossas matrizes, que são matrizes tridimensionais. Nós temos aqui linhas, colunas e três canais, que é o RGB. Vamos converter elas em apenas duas dimensões. Onde nós vamos ter, para as nossas linhas, os nossos pixels, né? Então, o número de pixels que a gente vai ter aqui vai ser igual ao nosso número de linhas e o nosso número de colunas vai ser igual a três, né? Então, esse vai ser o primeiro passo para depois nós fazermos a segmentação. Então, eu vou criar um objeto que eu vou chamar aqui de mat.im, que vai ser igual a cbind de c, abre parênteses, im, arroba, ponto data, um. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu utilizo esse m, ponto arroba, data, abre o cochete, vírgula, vírgula, um. Quando eu deixo antes da primeira vírgula, sem nada, vazio, eu estou falando que eu quero todas as linhas. Aqui, esse outro espaço vazio quer dizer que eu quero todas as colunas, apenas no meu canal, um. Quando eu coloco isso dentro dessa função C, essa matriz que vai ter linhas e colunas do nosso canal 1, né? Que é o nosso canal de cor vermelha, ele vai ser convertido em um vetor, né? E eu vou fazer isso aqui tanto para o primeiro canal, como para o segundo, como para o terceiro, né? Onde nós vamos ter, então, o R, o G e o B. Então, dois, três. Vou dar um ctrl enter. Se nós formos olhar aqui, né, mate e I, nós vamos ter, então, três colunas, canal RGB, para cada um dos nossos pixels, né? Então, a gente só mudou aqui a forma como a qual essa imagem está disposta, né? Como as informações de cor dela estão armazenadas. Da mesma forma, né, para melhorar, eu posso vir aqui ainda e completar. Colocar R igual a isso, G igual a isso, e B, né, de azul igual a isso. Quando eu der o ctrl enter, se a gente for olhar, na hora que nós entrarmos aqui, vai ter o cabeçalho. R, G e B, ok? Utilizando o mesmo raciocínio, nós vamos refazer isso para cada uma dessas imagens que nós carregamos aqui dentro do R. Então, para facilitar, ctrl C, ctrl V, ctrl V, ctrl V, ctrl V. Então, nós vamos ter isso para o fundo. Vamos fazer isso para a nossa parte aérea. E vamos fazer isso para a raiz. Então, nós só vamos renomear aqui. Onde está em M, eu vou colocar F U. Onde está em M, aqui F U. Aqui F U. Aqui embaixo, a gente chamou ali em cima de P A. Então, vamos só renomear aqui. P A, P A, P A. E aqui embaixo, a gente chamou de R A, de raiz. Vamos renomear aqui. R A, R A, R A. Então, vou dar ctrl enter aqui. E agora, nós conseguimos criar essas nossas matrizes bidimensionais que estão carregando para a gente essas nossas informações de R, G e B. Agora que a gente fez isso, nós vamos ajustar um modelo de regressão que vai fazer para a gente uma segmentação para separar o que é fundo do que é planta. Então, eu vou até colocar aqui um jogo da velha e uma anotação. Segmentação que vai nos separar, então, o que seria planta, né? Plântula do que seria fundo. Então, nessa segmentação, nós vamos iniciar, né? Fazendo algumas coisas muito importantes. Veja só. Quando nós criamos essas matrizes aqui chamadas mate parte aérea, mate ponto fundo, mate ponto raiz, né? A disposição dessas informações de pixels dentro dessas matrizes segue a mesma ordem que elas estão dispostas aqui na nossa imagem. É muito legal a gente embaralhar esses pixels, né? Então, eu vou embaralhar esses pixels, eu coloco aqui a mate ponto full, vai ser igual a mate ponto full. E aqui, para embaralhar, eu vou falar que eu quero, né? Eu vou utilizar a função sample, que ela embaralha, valores indo de 1 até o nosso número de linhas que a gente tem dentro dessa matriz chamada mate ponto full, né? Então, só para a gente ver, se eu der um ctrl enter aqui só nesse 1 até o número de linhas dessa matriz, a gente vai ter esse U é maiúsculo, deixa eu consertar aqui. Se nós dermos aqui um ctrl enter, nós vamos ter uma sequência indo de 1 até o número de linhas que a gente tem nessa imagem, ou seja, o número de pixels que a gente tem nessa imagem. E quando eu utilizo o sample, ele vai embaralhar esses números, ou seja, essas linhas. Então, eu vou dar aqui um ctrl enter, a gente vai conseguir, então, embaralhar, vou consertar aqui que esse U é maiúsculo, né? Ctrl enter. Da mesma forma, nós vamos vir aqui e vamos repetir a mesma coisa para a parte aérea. Então, substituir aqui PA, parte aérea. PA, parte aérea. Vou colocar aqui fundo, fundo, raiz, né? RA, RA e RA. Então, a única coisa que a gente fez nesses comandos aqui foi embaralhar esse nosso conjunto de dados, né? Para que as informações do Pix já não sigam mais essa ordem. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem matrizes muito grandes, muito pesadas, né? E a gente não precisa sobrecarregar o nosso computador nessa modelagem, né? Considerando aqui, por exemplo, 28 mil linhas para a parte aérea, né? 202 milhões, 284 mil linhas, né? Para esse arquivo aqui chamado MATIN, né? E por aí vai. Então, nós podemos sumarizar isso pegando só 2 mil linhas de cada, né? Isso daí é mais que o suficiente para a gente fazer o ajuste da nossa regressão. Então, vamos vir aqui, vou colocar MATE.FU de 1 até 2 mil. Isso daqui, né? Vai ser igual ao nosso MATE.FU. Quando eu faço isso, nós vamos, então, descartar todas as outras informações. Vamos ficar apenas com esses 2 mil primeiros valores aleatórios de pixels, né? Aleatórios porque a gente embaralhou ele aqui em cima. Então, foi para isso que a gente embaralhou. Então, nós vamos considerar apenas 2 mil valores retirados aleatoriamente. Daquelas nossas escalas de cor. Então, vou colocar aqui. Raiz. Raiz. Aqui embaixo, parte aérea. Parte aérea. Control enter, control enter, control enter. Então, para a gente fazer esse ajuste de regressão, nós temos as nossas variáveis explicativas, que são esses valores que nós vamos ter aqui para RGB, para cada um desses 2 mil pixels aleatórios. E a nossa variável resposta vai ser se é planta ou não. Então, quando for planta, que é a nossa parte de interesse, a gente vai atribuir o valor 1. E quando não for, ou seja, quando for o fundo, nós vamos colocar o valor 0. Então, vamos utilizar aqui a função cbind, que vai nos auxiliar a fazer isso, cbind. Quando, então, nós tivermos os pixels do fundo, ele vai nos retornar o valor 0. Vou colocar aqui, y, que a nossa variável resposta é igual a 0. Quando eu dou o control enter, vai aparecer os nossos valores de R, G e B, de cada um desses pixels, e vai aparecer 0 na frente de todo mundo, porque ele corresponde ao fundo. Utilizando esse mesmo raciocínio, nós vamos fazer para a parte aérea e para a raiz. Então, aqui na parte aérea, eu vou colocar o y igual a 1, que equivale à nossa plântula, e aqui para a raiz, eu também vou colocar aqui igual a 1. Então, se eu der um control enter aqui, vocês vão ver que vai aparecer o valor de R, G e B, de cada um desses pixels selecionados aleatoriamente, e um na frente deles. E aqui para a raiz, a mesma coisa. Vamos juntar, então, todas essas matrizes em uma única, colocando uma embaixo da outra. Para a região, eu vou utilizar a função r20. Então, eu vou criar uma matriz, que eu vou chamar aqui de mate, que vai ser igual... Vou chamar de mate 1, que vai ser igual a rbind, de abre parênteses. Então, o nosso primeiro argumento vai ser essa matriz, vírgula. Nosso segundo argumento vai ser essa matriz, vírgula. O terceiro argumento vai ser essa matriz, e a gente já pode fechar o nosso parênteses aqui. Quando eu dou o control enter, nós criamos, então, um objeto chamado mate, que vai ter 6 mil linhas, 6 mil linhas e 4 colunas. Valor de R, G e B, e com esses valores de Y, que vai indicar para a gente se é algo de interesse ou não. Agora, vai ficar muito fácil nós utilizarmos o nosso modelo. Vamos criar um modelo que a gente pode chamar de modelo 1, que é igual a GLM, que é o nome da função aqui, ajuste o modelo de regressão linear generalizado. E aqui dentro do GLM, nós vamos colocar Y, o Tio, e vamos colocar R, que multiplica G, que multiplica B. Daqui a pouquinho a gente vai entender o porquê que a gente está colocando esse asterisco. Nosso conjunto de dados, que é o nosso data, ele é igual a data.frame de mate 1. Outra informação importante é a gente falar, que a nossa família, que nós estamos considerando aqui de distribuição, é a família binomial. E que o nosso link, a nossa função de ligação, a gente poderia escolher o logit ou o blobit, não faria grande diferença, vou colocar aqui logit. Vou dar um control enter. Ao fazer isso, o R, então, vai conseguir para a gente encontrar uma associação entre os valores de R, G e B e o fato daquele pixel ser correspondente ao fundo ou não. Se a gente der aqui um summary, só por curiosidade, do nosso modelo 1, a gente vai ver que quando nós colocamos esses asteriscos aqui, a gente está considerando tantos efeitos lineares de R, de G e de B. Estamos considerando todas as interações duplas entre o R e o G, o R e o B, o G e o B e a interação tripla. E, além disso, o intercepto. Então, por isso que a gente colocou esse asterisco aqui em cima. E, ao fazer isso, esse modelo vai conseguir, então, predizer para a gente o que é fundo e o que não é. Veja só. Vamos vir aqui, então. Vamos criar algo que nós vamos chamar aqui de predito planta. Predito planta vai ser igual a predict. Então, nós vamos utilizar uma função que vai predizer valores a partir desse nosso modelo que a gente acabou de ajustar, que a gente chamou de modelo 1. Considerando como data, como dados, new data igual a... Vamos colocar aqui, matrix, o nosso matriz que nós criamos aqui em cima, chamado mate.inem. Então, data.frame, na verdade, de abre parênteses, mate, ponto, im. E vamos colocar aqui na frente, type igual a... Vamos colocar aqui, response. Vou dar um ctrl enter. Quando a gente faz isso, nós conseguimos ver que nós vamos ter muitos valores próximos de zero. Aqui a gente tem 2 vezes 10 a menos 16. E vai ter alguns valores também muito próximos de 1. Os valores mais próximos de 1 corresponderão ao que é a nossa planta. Os valores próximos de zero corresponderão ao que é o nosso fundo. Então, para isso ficar um pouquinho melhor, vou colocar esse predict dentro de uma função round para a gente arredondar. Vou colocar aqui o round. Arredondar isso para zero casos decimais. Vou dar outro ctrl enter. Ao fazer isso, a gente consegue ver que nós temos aqui valores de zero que é fundo, valor de 1 que é planta. Vamos pegar esse nosso valor predito da nossa planta e vamos transformar ela novamente em uma matriz para a gente fazer a representação gráfica desse modelo predito. Então, veja só. Eu vou vir aqui e vou chamar aqui em M ponto pred ponto planta, né? Que é igual a matrix desse nosso pred planta e o nosso número de linhas que a gente vai ter é igual ao nosso número de linhas que a gente tem no nosso objeto em M. arroba ponto data. Com todas as nossas camadas têm o mesmo número de linhas, vou selecionar aqui a nossa camada 1, a título de exemplo. Ao fazer, a gente criou um objeto aqui e vou dar o display desse objeto. de M, planta. Então, vocês conseguem ver que ao fazer isso, nós conseguiríamos, então, segmentar naquela nossa imagem o que é fundo e o que não é. Com isso, se nós quiséssemos, por algum motivo, até mesmo isolar o fundo da planta, para a gente ter imagens para apresentar no artigo científico, por exemplo, a gente conseguiria fazer isso tranquilamente, né? Só a título de exemplo, vamos lá. Vou criar aqui um objeto chamado em M2, que é igual a em, ctrl, enter. Eu vou pegar em M2 arroba ponto data. Vou colocar aqui 1 vai ser igual a ctrl, c ctrl, v vou multiplicar isso daqui pelo nosso por essa nossa matriz que tem os valores de 0 e 1 ctrl, v e vou repetir isso daqui para todos os nossos canais ctrl, c ctrl, v ctrl, v então, vou fazer isso aqui para o nosso canal 2 para o nosso canal 3 canal 2 canal 3 então, o que é que eu estou fazendo? Eu criei um outro objeto em M2 que vai ser idêntico ao nosso em M e só estou mudando atualizando os nossos valores né os nossos valores de RGB para o em M2 eu estou atualizando isso multiplicando esse em M prédio que tem 0 né para o que que seria fundo e 1 para o que não é fundo que seria a nossa planta então, multiplicando isso pelos valores de RGB então, o que que vai acontecer? vai ficar um fundo preto né e a planta ela vai nos aparecer aqui com as reais cores delas uma vez que eu estou multiplicando cada um desses pixels por 1 então, veja só se eu der aqui um plot de em M2 vocês vão conseguir ver que a gente colocou um fundo preto e as nossas raízes né ou melhor as nossas plantas aqui no fundo né se nós quiséssemos colocar uma outra cor qualquer ao verde e preto vamos imaginar que a gente quer um fundo branco então, eu poderia vir aqui e fazer I M2 arroba ponto data de vou pegar isso aqui de novo ctrl c ctrl v eu vou substituir todo mundo que é igual a 0 nós vamos substituir por 1 vou dar um ctrl enter até se nós dermos outro ctrl enter aqui já apareceu o fundo branco com o nosso objeto de interesse então, aqui é só uma curiosidade para vocês para vocês ver que a gente consegue até mesmo fazer esse tipo de manipulação aqui no R economizando um grande tempo para a gente na edição de imagens mas o que nos importa é que nós conseguimos chegar nessa nossa matriz chamada M.prédio.planta que tem o valor de 1 porque a planta ou seja carrega para a gente as coordenadas do que nos interessa nós vamos fazer uma segunda segmentação onde nós vamos dividir aqui agora o que seria a parte aérea do que na verdade é a raiz ok para fazer isso eu vou vir aqui e vou colocar aqui como lembrete segmentação nós vamos separar então o que é parte aérea do que é raiz então nós vamos criar para isso um segundo modelo onde nós vamos vou até copiar aqui para facilitar CTRL C vou colar aqui embaixo CTRL V e vamos ir editando vamos criar então uma matriz que nós vamos chamar de matriz 2 nessa nossa matriz 2 nós vamos colocar inicialmente para quem é parte aérea vamos colocar 1 para quem não é parte aérea vamos colocar 0 CTRL ENTER vamos criar aqui um modelo 2 única coisa que vai mudar que os nossos valores que nós vamos ajustar aqui são os valores contidos nessa matriz 2 que contém apenas informações da parte aérea e da raiz então eu coloco aqui MATE 2 CTRL ENTER vou até deletar isso aqui que isso aqui não importa muito para a gente nós vamos fazer uma predição então do que é a nossa parte aérea então eu vou colocar aqui a pred PA PEDICT modelo 2 que é o modelo que a gente acabou de ajustar new data ponto frame isso daqui nós vamos precisar mexer né o que vai ser esse nosso new data ponto frame ele será o nosso MATE ponto IEM que são todos os valores de pixels que a gente tem na nossa imagem né colorida mas a gente vai querer carregar esses pixels apenas para aquelas cujo as coordenadas né desse objeto que a gente acabou de criar aqui em cima que a gente mete planta seja igual a 1 né então eu vou colocar aqui ó CTRL V igual a 1 quando eu faço isso eles vão então carregar para a gente todos os nossos pixels da nossa matriz original né cujo a nosso IEM prédio planta que é essa imagem aqui tem os valores igual a 1 então ele vai fazer a preguição apenas para esses valores vou dar aqui o CTRL ENTER é deu um erro pelo fato de não ter colocado aqui uma vírgula depois desse 1 que a gente quer todas as colunas a gente está selecionando só as linhas vou dar outro CTRL ENTER beleza a gente criou um objeto chamado PRED PA agora que nós temos esse IMPRED PA que são os valores predidos aqui por esse modelo por esse modelo 2 nós temos então para cada um dos pixels correspondentes as partes aéreas a raiz a gente vai ter o valor 1 para quem é parte aérea e 0 para quem é raiz então o que a gente vai fazer agora é trabalhar nessa imagem que nós já tínhamos que é esse IMPRED planta e pulsar com essa informação aqui da parte aérea ao fazer isso nós vamos conseguir então obter um display apenas da parte aérea então olha como que é simples IMPRED ponto planta ele tem valores 1 para todas as os pixels da planta né e o pred PA vai ter então valores de 1 apenas para os pixels que correspondem a parte aérea então o que eu vou fazer nós vamos criar aqui um objeto vou chamar de IMPRED parte aérea vamos colocar que esse objeto é igual a esse IMPRED planta vamos dar um CTRL ENTER e agora a gente só vai atualizar esses valores aqui do IMPRED PA de forma que esses os valores né correspondente ao os quais fazem parte da planta né que são os valores que foram preditos são esses que estão aqui IMPRED planta igual a 1 que são essas partes brancas que a gente vê nessa imagem ela vai ser igual ao nosso PRED PA CTRL V vou dar aqui um CTRL ENTER na hora que a gente faz isso basta agora nós convertermos isso daqui em uma matriz né então eu vou colocar aqui esse IMPRED vou chamar que IMPRED PA 2 que vai ser igual a matriz desse IMPRED PA que a gente acabou de mexer cujo número de linhas é igual o nosso número de linhas da nossa matriz original da nossa imagem original vou substituir isso daqui CTRL C CTRL V CTRL ENTER ao fazer isso nós temos aqui apenas selecionado os pixels da parte aérea ficaram alguns pontinhos aqui embaixo que a gente pode considerar como ruídos isso daí não vai trazer muitas influências quando a gente for estimar aqui o área dessa parte aérea o comprimento dessa parte aérea tudo beleza agora que nós já conseguimos fazer essa segmentação separando essa imagem o que é a parte aérea nós vamos fazer a segmentação para a gente ter um objeto onde nós teremos apenas o que corresponde às raízes agora para a gente fazer a mesma coisa aqui para a raiz nós vamos apenas copiar esses comandos e vamos editar para a gente ganhar tempo então vou colar aqui onde está PA vou colocar aqui RA que a gente quer obter para a raiz vamos deixar aqui m ponto prédio RA igual ao m prédio da planta m prédio RA igual a m prédio planta e aqui a planta igual a 1 o que acontece dentro desse prédio A que a gente acabou de criar aqui a gente tem o valor 1 para o que é parte aérea e 0 para o que é raiz então vamos só inverter o 0 pelo 1 que a gente vai conseguir capturar apenas os pixels da raiz aqui então vou colocar isso aqui igual 2 vezes a 0 vou dar um ctrl enter vou alterar aqui RA 2 aqui é de RA o mesmo raciocínio anterior e aqui também vou colocar RA 2 vou dar um ctrl enter e apareceu aqui apenas os pixels das raízes como a gente pode ver tem ruídos aqui vamos excluir esses ruídos para a gente tirar esse ruído vou copiar aqui o nome do nosso objeto vou começar aqui pelo PA da parte aérea então imagem do PA 2 vou colocar igual a PA 3 para ficar diferente que vai ser igual a médium filter e aqui dentro vou colocar o nosso objeto e vou colocar aqui também um número vou colocar aqui 2 vamos ver se vai ficar bom com esse valor a gente vai testando para ver qual o valor vai dar um resultado melhor aqui na nossa figura ctrl v ctrl enter foi possível ver que utilizando esse valor 2 a gente conseguiu eliminar aqueles ruídos que nós tínhamos ali embaixo vamos colocar um valor um pouquinho maior para a gente ver o que iria acontecer 3 ficou bom também se nós colocássemos um valor mais alto 6 vocês conseguem ver que fazendo isso eles iriam reconhecer aquela quantidade de pixels que a gente tinha aqui numa largura menor como sendo ruído por isso que a gente não pode utilizar um número muito grande quanto menor for esse número melhor é desde que tire os nossos ruídos então nós temos aqui a nossa planta a parte aérea na verdade sem os ruídos e vamos fazer o mesmo raciocínio agora para a raiz então eu coloco aqui ctrl v ra 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 vou dar ctrl enter e aqui para as raízes nós conseguimos também diminuir aqueles ruídos que nós tínhamos aqui em cima e a gente consegue obter também algumas informações muito importantes essa funçãozinha que a gente já utilizou em outros momentos onde a gente viu que é possível a gente obter área perímetro então vamos fazer aqui primeiro para a parte aérea vou colar aqui dentro ctrl v vou até dar um ctrl enter aqui nesse display só para a gente ver a parte aérea e vou dar um ctrl enter vocês vão ver que vai dar uma informação estranha só deu uma linha aqui porque a gente não colocou aquele pw label é importante como a gente já falou colocar esse pw label que a gente vai ter então a área de cada um desses objetos então nós temos aqui uma duas três quatro plantas e a gente tem aqui quatro valores maiores que corresponde à área de cada uma dessas plantas e esses outros valores menores que apareceram aqui são ruídos a gente consegue isolar esses ruídos ou melhor isolar essas células que tem essas linhas que tem esses valores mais baixos utilizando uma função que a mesma que a gente utilizou na última aula então a gente conseguiu chegar na área da parte aérea isso daqui é um ótimo indicativo para a gente utilizar nas nossas pesquisas como um indicativo de vigor da planta substitui tranquilamente comprimento largura diâmetro podemos fazer algo parecido para a raiz apenas copiando aqui ctrl c ctrl v vou dar um ctrl enter aqui para a gente ver as raízes e aqui eu vou colocar ra ctrl enter quando a gente faz isso nós conseguimos ver que também apareceu as áreas aqui das nossas raízes aqui a gente consegue ver uma coisa que é bem importante a gente levar em consideração essa raiz aqui por exemplo ela nesse processo que a gente trabalhou com essa edição de imagem ela acabou se fragmentando digitalmente vamos dizer assim a parte que une essa parte mediana aqui da raiz com a parte de cima e a parte de baixo sumiu uma forma da gente evitar isso é na obtenção da imagem quando nós podemos utilizar uma maior resolução e conjuntamente a isso a gente pode utilizar também um fundo que apresenta um contraste maior com a raiz e aí esse tipo de coisa deixa de acontecer então é muito importante a gente ter esse amadurecimento em relação à forma como a qual nós obteremos as imagens para que posteriormente quando a gente for fazer esse tipo de análise a gente tenha um resultado bom nós conseguimos também ter uma medida que se associa muito bem com o comprimento da raiz ou comprimento da parte aérea para isso nós precisamos utilizar uma função que está em um pacote e para instalar esse pacote basta nós escrevermos esse comando aqui eu vou colocar na descrição do vídeo para facilitar e dando ctrl enter ctrl enter executando isso a gente vai conseguir instalar esse pacote chamado dipr e esse pacote tem uma função que torna possível a gente fazer a esqueletonização ou então o fining dessa imagem então eu já instalei isso vou dar um ctrl enter aqui no meu computador deu um erro na instalação para eu contornar esse erro eu instalei um pacote a versão mais atual de um pacote com o meio desse comando aqui instal pacotes r c pp então na hora que a gente instale esse pacote aqui no meu caso eu consegui chegar em uma situação que me proporcionou a instalação desse dipr talvez no computador de vocês você precisa instalar esse pacote também continuando aqui pessoal eu vou ativar esse pacote já instalei ele library dipr ctrl enter então são duas funções que nós vamos verificar aqui primeiro é a de esqueletonizar então sk e aqui basta nós colocarmos o nome do nosso objeto vou colocar aqui parte aérea ctrl v vou dar aqui um vou colocar esse no objeto chamado vou copiar aqui ctrl c ctrl v vou colocar aqui no final s igual a isso ctrl enter e vou dar um ctrl c display ctrl v ctrl enter então vocês conseguem ver que quando a gente utiliza essa função ele traça como se fosse um eixo central dentro do nosso objeto com o qual somando esses pixels já que a gente tem uma linha central formada por um único pixel somando esses pixels a gente tem o comprimento a dimensão do nosso objeto em pixels se a gente converter para centímetros como a gente aprendeu a fazer na última aula nós vamos ter uma medida bem representativa do comprimento dessa planta então a gente tem essa função de esqueletonização ela tem uma desvantagem que no algoritmo para obter faz com que a gente perca a estrutura da nossa planta ou seja fica alguns espaços vazios como vocês conseguem ver aqui na união de diferentes pontos no que seria a folha do que seria o caule para contornar a gente pode utilizar uma outra função que é o fining vou copiar aqui vou colar aqui embaixo para a gente ganhar tempo e vou colocar aqui fining o nome da função aqui é o vgs vou colocar f para ficar diferente ctrl enter vou colocar aqui um f também ctrl enter vocês podem ver que esse fining embora ele vai nos apresentar um resultado melhor ele é uma metodologia um pouquinho mais demorada o algoritmo dele é mais demorado de implementação então vou aguardar um pouquinho vou dar um zoom aqui para a gente ver como é que ficou e aqui vocês conseguem ver que utilizando essa função a gente não tem aquele problema de ter um espaço vazio entre a união de diferentes linhas então basta nós somarmos todos esses pixels que tem o valor 1 que a gente vai ter uma medida bem proporcional ao comprimento da nossa planta é uma medida também que expressa o vigor de uma forma bem interessante já que nós conseguimos medir simultaneamente o tamanho da planta e também somando isso a essas extensões laterais que seriam as nossas folhas o eixo central das nossas folhas então se eu vier aqui e colocar soma desse nosso objeto ctrl c e ctrl v nós vamos ter um número de pixels brancos que deu igual a 1903 se nós pegarmos isso e dividir por 4 que é o número de imagens que a gente tem aqui nós vamos ter o comprimento médio em pixels das nossas partes aéreas e fazendo aquela regra de 3 que a gente aprendeu na última aula a gente conseguiria converter para centímetros quadrados caso a gente tenha um objeto de referência para a raiz é o mesmo raciocínio eu vou copiar aqui ctrl c ctrl v onde está p a eu vou colocar ra 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 ctrl enter ctrl enter a gente consegue ver aqui a nossa raiz né damos um aqui mas é bem ideal a gente utilizar essa outra opção que é o finding deixa eu atualizar aqui colocar o ra aqui ra vou dar um ctrl enter e para dar o display vou colocar aqui também ra aguardar um pouquinho e ao utilizar essa função nós conseguimos chegar nessa imagem vou dar um zoom né vocês conseguem ver que essa função ela é bem interessante que a gente tem em todo o nosso eixo um único pixel né de forma que nós somamos a gente vai ter algo aí bem próximo ao nosso comprimento da raiz que dividido aqui por 4 que é o nosso número de raízes daria esse valor trocando aqui né pr ctrl enter de aproximadamente 697 pixels né então a gente pode obter isso em nível de média da forma como a qual a gente fez aqui ou nós até poderíamos utilizar utilizar essa primeira imagem que nós temos que é essa aqui em mpred planta e nós poderíamos utilizar um comando que faz com que a gente consiga isolar cada uma dessas plantas né em uma imagem diferente de forma que a gente teria uma imagem para planta 1 uma imagem para planta 2 outra para planta 3 outra para planta 4 e a gente vai aprender como que a gente faz essa individualização nas próximas aulas então pessoal nessa aula a gente aprendeu muitas coisas legais a gente conseguiu né ver como que a gente consegue fazer essa segmentação separar a parte aérea de radícula né chegar na área dessa parte aérea a área da radícula esse daí é um bom indicativo de vigor para a gente né para nós utilizarmos em nossas pesquisas para a gente chegar no comprimento da parte aérea né ao próximo ao comprimento da radícula por meio dessa esqueletonização então desse fim então tudo isso é algo que proporciona a gente a fazer uma fenotipagem de alta eficiência em nossas pesquisas e todos esses raciocínios aqui servem também para várias outras aplicações né que não seja necessariamente com o desenvolvimento de plantas nas próximas aulas a gente vai continuar aprendendo várias coisas legais então acompanhe aí as próximas aulas se inscreva no canal compartilhe os vídeos aí com os colegas de vocês e até a próxima aula e aí e aí Então, vamos lá.